Olá, novamente, Cássio Guimarães, tudo bem? Faço novamente um apelo aos representantes de laboratório que puderem fornecer remédios para gripe, azitromicina, prednisona, fluimucil, esses xarope, remédio para diarreia, remédio para enjoo, serão muito bem-vindos. Porque aqui está tendo muito atendimento dessas viroses devido a mudança de clima. Nós estamos aqui no acampamento com as medicações e a triagem fica aqui fora atendendo o pessoal acampado. Então o que está mais saindo aqui é essas medicações. Então não pode faltar, porque muita gente está tomando chuva, tomando serena à noite aqui, chuva, come mal, desidratado. Então se puderem ajudar, repasse para os grupos para poder não faltar medicação aqui. Pessoal muito carente, humilde aqui, pessoal de Tocantins, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, tudo aqui acampado há 15 dias. Então se puderem ajudar a divulgar, será muito bem-vindo essas medicações para não faltar.